Macho, eu tô revoltado, a minha pressão aqui já tá em cima, já tô com dor de cabeça, eu tô nervoso. Quinze dias o time treinando, eu não entendo, macho, um treinador que pediu quinze dias pra treinar o time, ele volta com a mesma escalação do time que tomou de 3 a 0 dentro de casa, mano. Isso lá é treinador, macho, isso é um bosta, mano. Isso é um bosta, mano. Porra, nós jogamos quinze dias no lixo, no lixo, com esse treinador fila da puta, treinador fila da puta de ruim. Macho, eu tô nervoso, macho, eu tô passando mal, brother. Eu não consigo ver Eduardo Barroca treinando o Ceará, macho. Dói meus ovos, macho. Eu tô revoltado, mano.